É muito interessante o diálogo entre Jesus e o Mestre da Lei que o Evangelho de hoje, tirado de Marcos, apresenta. O Mestre da Lei aproxima-se de Jesus e pergunta qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus responde, o primeiro é este, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. E Jesus já acrescenta o segundo mandamento, dizendo, o segundo mandamento é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O Mestre da Lei ficou satisfeito com a resposta de Jesus e recebeu o elogio de Jesus, Este diálogo entre Jesus e o Mestre da Lei sobre o que é primário na relação com Deus, nos alerta para não nos perdermos em coisas secundárias. Estar próximo do reino de Deus e não estar longe do reino de Deus é estar focado no essencial, ter clareza do primeiro mandamento, amar a Deus, e do segundo mandamento, amar o próximo. Quantas vezes na relação com Deus nós nos perdemos em coisas secundárias, em normas frias, em respostas humanas, em cobranças medíocres, em exigências melindrosas. Precisamos ficar firmes com o mandamento maior, amor a Deus e amor ao próximo. Todos os outros mandamentos serão iluminados por esse mandamento maior. Com a bem, Santo Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.